Música Estudante no ator local, posto administrativo Fatumia, russo governo, radia e estrada, eletricidade no BEMOS. Observação de Amén no Takatak, extraaligação capital município Covalima, posto administrativo Fatumia a total, prejudica a população sira, labialurecida no produto mercado. Além de população posto administração e a suco ida, sida o que acesso, eletricidade no BEMOS. Situação de Amén no Takatak, extraaligação capital município Covalima, posto administrativo Fatumia preocupa, tambatina, ronulo, resse, nona, timor-leste, independência, mas becondição, estrada e município Covalima, posto no suco sira, continua a Atnafatin, rode dificulta o movimento transporte público e a área de feria. É a me movimento estudante de limos, na tom, hallo pedido, pedido, né, hussi, tania, safe-souco bus belulicleteng, hallo pedido, idê, ba, i, a, Ministerio Obrado Repubblica, i, han, e, ba, relatão, a, a, Ministerio Obrado Repubblica, e, despais, xo tuu nteona, i, ha, momento, naba, estudante, barak, mc, hallo, a, flow up, ba, cartana pedido, nubé, hatama, a, Ministerio Obrado Repubblica, Mas até agora, praticamente lá. Fim de agora, em 2022. Pedido que você se fez o que é a normalização para a estrada refere. Também o momento de inundação é o que é a estrada grave, o que é a motorista que é a ultrapassa, a arrasca. Boa tida, bem-vindo, com a alia bebê, condição de estrada, eletricidade, bem-vindo. Eletricidade foi um acessorido para o suco e do suco centro, pelo Regleten, posto administrativo Fatomea. Eletricidade foi um acessorido para o suco centro de estrada. Eletricidade foi um acessorido para o suco centro de estrada. o total habitante Rihun Hatresin. População e posto refere maioria moris no dar agricultor. Abraão Amaral, Agustinho da Costa, ZMN.